Era culpa do Pelé Era culpa do Pelé Peleleuza não é um personagem de League of Legends Esse daí é sus mano, esse daí foi sus Say hi to Peleleuza Hi Peleleuza O importante é que agora eles todos vão me seguir na Twitch e vão virar followers fantasmas e GG É o melhor ter ido assistir o filme do Nepe O nascimento que violenta O nascimento que violenta Era melhor ter assistido o vídeo do Peléuza Legit Legit demo Vamos galera GG GG Manuka GG Manuka Manuka GG Manuka GG Mas será que dá pra fazer um sanduíche tipo o Nescau? Tava pensando nisso agora Dá, só botar o pó de Nescau no pão Mas será que fica bom? Esse aqui é o ponto Bom, o pó de Nescau já é bom, então fica bom Mas será que fica bom no pão? Fica bom, o pão é bom Será que fica ruim Será que fica ruim? Margarina é bom também, logo é bom Mas será que Mas o pão com o Nescau é margarina, será que fica ruim? Não fica ruim, porque Nescau é bom Pão é bom e margarina é bom Cara, não sei, acho que se juntar os três Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso, cara, o que foi de nisso? Ah não, o que foi de nisso? Vamo morrer Caramba Não, não, não Você com o quê? O quê? Nossa, eu sabia o que... Eu falei Eu falei Eu falei Cara, eu... eu acho que alguém ia morrer em algum desses blocos de espaço Eu falei Eu falei